Ok, eu tava em cal com uns amigos aqui e aproveitando que são 5 horas da manhã e lanço as leaks porque eu não fazia um vídeo, né? Nunca fiz algo desse gênero, então vou fazer aqui, né? Enfim, lançou outro Pen. Ah, sinceramente, não queria que fosse Pen. Tem tanto personagem que lançou ainda, mas ok, eu só vou engolir, né? Enfim, tá aqui o Pen. Arte bonitona, bem bonita mesmo. Papum, papum. Legal, arte. Gostei bastante da arte. Pelo menos isso. Vamos ver aqui. Ele é a versão Blazing Bash, cor Wisdom, né? Tem bastante vida, bastante vida mesmo. As duples dele são 25% de tanto de dodge como redução de dano, totalizando 50%, né? Ele tem resistência à imunidade de imobilização, né? E ele ganha duas vezes o ataque, né? Ele dobra o ataque quando ele perde 25% da vida. Acho que é isso. Desculpa se eu estiver falando errado, é por causa que eu tô morrendo de sono. Mas, enfim, tá aqui os status dele, versão PvE, né? Cara, essa Bariski aqui, só essa Bariski aqui já define ele meta, na minha opinião. Porra, ele que vai decidir quem vai começar no jogo, tá? Aqui tá o Jutsu dele, ignora a substituição em um inimigo, o single target, né? Oito vezes e ele dá... Dá... Dá selamento de vida, né? Por oito turnos. Aqui não dá pra ver o que... Ele botou aqui? Ah, botou. Remove basicamente todos, ignora a substituição também. Opa, ele ignora a redução de dano com um multiplicador muito alto. Cacete! Toward Bravery Lens... Ah, tá. É, por algum motivo ele só vai dar mais dano em Bravery, o que é bem estranho. E outros elementos ele só vai dar 20%. Bem estranho mesmo, mas bem no crizão, mano. Ainda mais com essa dupe aqui que vai aumentar o ataque dele, né? Enfim, vamos ver o que que tem mais aqui. Ataque, não importa, por causa que é a versão normal dele, então não vai servir pra PVP mesmo. Aqui é a versão Blazing Bash, né? Como vocês podem ver, ele fica imune à imobilização e 40% a mais de ataque, né? E 40% de reset, que é um... Cacete, é um reset muito alto, né? Os status dele são esses aqui. Vamos ver aqui. Eu tô falando baixo porque, obviamente, tá de madrugada, né? Enfim, tá aqui, nada demais. O que interessa é aqui. 387 de speed, mano. É bastante, é considera... É uma vida bastante considera... Quer dizer, uma speed bastante quando é considerável. A vida dele também já dá pra considerar. Ele tanque só pela quantidade de vida dele. Que é muito, muito louco. O que que faz aqui? Field, Wisdom, Bravery e Wisdom, né? Reduz o dano de Bravery e Wisdom. Uma boa field, uma boa field mesmo, ainda mais pela porcentagem. A Buddy Skill dele. Cara, vocês têm noção de quão bom é essa Buddy Skill aqui? E essa Buddy aqui só vai definir quem vai começar primeiro. Então, basicamente, o Pain, na minha opinião, já é meta. Só por conta da Buddy Skill dele, tá? Só por causa disso. Enfim. O que que tem aqui no Jutsu? 5.5, um inimigo, um single target, né? Ele vai jogar o personagem pro lado, né? 75% de chance de... De, sei lá, o chakra, né? Por 4 turnos. Muito bom, muito bom isso. Ainda mais que nem todos os personagens têm resistência contra isso. E ele remove 3 barras de chakra. E joga o cara pra trás. Com 3 de chakra. E com reset, e dando muito dano. Por causa que ele tem um monte de dupe contra dano. Aliás. É. Mano. Mano. Bem roubado. Bem roubado mesmo. Se ele fosse AOE, cacete, mano. Ele é de lacera mesmo. Mas como ele é single target, ok. Menos problema, né? A ultimate dele vai remover basicamente tudo. E vai... É. Remove, vai remover tudo. E vai reduzir... É. Redução de dano. E substituição. É. Vai dar 18 vezes, né? E... 90% de chance de imobilizar pro 3 segundos. Bem roubadinho, mano. Provavelmente vai dar um one shot. Ainda mais por conta dessas dupes aqui. Eu, sinceramente, defino o pen, pelo menos por enquanto, meta só por conta dessa body skill aqui dele. É. Se não fosse pela body skill dele, eu acho que eu consideraria ele tier S, talvez. Ou tier A. Mas só pela body dele já alavanca ele muito alto, mano. Pensa aí. Esse personagem só ele já vai definir basicamente quem vai começar na droga do game, mano. Cê é louco. Enfio. Enfim. Talvez eu vou sumonar nele, bem, provavelmente. Por causa que eu tô com muita perda, não tem porquê. Sink dele, Sinkaku wisdom, é um pouquinho difícil, mas... Vai aumentar só aqui antes de ataque, então não acho tão relevante assim. E Sinkaku Akatsuki é impossível. A menos que ele adicione mais dois personagens da Akatsuki que sejam metas, né? Ou que sejam usáveis no PVP. Mas desconsidera essa segunda Sink da Akatsuki, tá? Mesma coisa aqui, só que aqui é a versão... Ah não, aqui é a versão Blazing West, né? É, mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Vamos ver aqui o Jutsu dele. Ok, ele usa aquela salamandra, né? Agora é o Sankaku. É o fim. Não se esqueça. Isso é o Deus do Mewada. Ok, agora o Ultimate é diferente. Ah, não, só tá mostrando a arte. Ah, mudou o Jutsu. Nossa, bem... Legal, legal. É, e aqui já é a mesma Ultimate, né? Legal, mano, legal. Gostei bastante dessa Ultimate que eles estão, tipo... Eles que estão criando as Ultimates, né? Bem interessante mesmo isso aqui. Acho bem criativo da parte deles. E aqui temos a Kaguya, a Kage League. E vamos discutir sobre isso, né? Tem alguém me flodando no Discord e depois eu vejo. Mas, enfim... O que ela faz aqui? NINJUTSU 6.5, todos os inimigos, 50% de chance de selar a vida dele por 3 turnos, né? 80% de chance de dar redução de dano por 4 turnos. E 90% de chance de dar Jutsu Sealing por 2 segundos. Cara, sinceramente, a única coisa boa aqui é o Jutsu Sealing, obviamente. Que é bem bom. Também tem que analisar o range dela, só que não tem disponível ainda. Provavelmente só na próxima semana. E, cara, o que pode definir ela muito boa aqui... É o ataque de redução, mano. O redução de ataque, mano. Se for uma redução de ataque... O normal é sempre botar 15% e, em raros casos, botar 30% de redução de dano. Se for mais do que isso, ela já vai na malavancada, tá ligado? Se eles aumentarem a redução de dano. Mas se for só 15%, eu não vejo tão relevante assim, né? E tem que ver o range, mano. O range vai determinar bastante coisa, né? Pode ser um range bem absurdo, como pode ser um range ruim. Mas é vários inimigos, né? Sun God é a Secret Technique dele. 14 vezes em todos os inimigos. Com 60% de chance de dar... Sei lá, o chakra, né? Por 5 turnos, bastante coisa. E reduz o chakra em uma barra. E restaura... Cacete, ela restaura o chakra dela mesmo. E 10 mil de vida. Cacete, é legalzinha essa ultimate, mano. Interessante a mecânica dessa ultimate. Não interessa os status base dela. Interessa só do PVP. 50k de vida. Já é tanque, né? Já é tanque, considerado tanque. E speed, isso aqui que é ruim dela, mano. Speed. É muita pouca speed. Mas vamos ver que vai que ela tem alguma dupla de speed a mais ou algo do gênero. Mas é basicamente isso. A arte dela tá meio shaftada, pra ser sincero. Sinceramente, eu não quero ser tão decepcionante assim, né? Mas eu esperava mais. Mas eu queria que fosse, sei lá, pelo menos um personagem mais hypado que Pen. Mas tem que admitir, mano. A arte dele é bem legal. É bem bonita. Aqui ele tá saudando Deus. Salve Deus. Deixa eu ver aqui. Essa arte também é bem legal. Mas principalmente essa arte aqui é muito linda. É, mano. Muito massa mesmo. Eu gostei bastante também da ultimate deles. Achei que eles capricharam bastante, pelo menos assim. Vamos ver, mano. Vamos ver. Acredito que esse Pen vai estar nos times meta, com certeza. Principalmente por causa da body dele. Mas vamos ver, mano. Eu sinceramente esperava mais essa atualização. Por causa que eles trocaram o ícone, né? Agora é um ícone do Naruto Body Blazing Bash. Então eu pensei que ia vir algo a mais. Mas sinceramente acho que não vai ter nada não de comemoração, né? É, tipo comemoração, tipo duplo BF, né? Algo do gênero O3, né? Isso eles não fizeram. Cara, eu achei muito da hora essa ultimate. Eu tenho que ressaltar isso. Muito mesmo. Olha aí. E aí, quando não voa. Nossa, mano. Muito da hora mesmo, mano. Você é louco. Muito massa. Isso aqui eu tenho que admitir, mano. Ficou muito da hora. Mas bem. É basicamente esse o vídeo. Pra quem gostou, se puder deixar o like, eu agradeço. Pra quem tá vendo aí, muito obrigado. E é isso. Basicamente isso. Adeus. E sei lá, mano. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Eu... Amanhã eu faço farm semanal e etc. Mas enfim, é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau, galera. E fui. Vou dormir.